Deixar os boletos em dia está cada vez mais difícil, né? Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria revela que uma a cada quatro pessoas não consegue pagar as contas no fim do mês. E muita gente já teve que vender algum bem para ajudar a liquidar as dívidas. Nos últimos dias, esse vídeo de um ventilador com várias contas imitando uma roleta de sorteio para ver qual delas seria paga viralizou nas redes sociais. O meme foi criado justamente por conta da dificuldade dos consumidores em quitar todas as dívidas dentro do mês. A gente vai por prioridades, né? O certo não seria, mas sim. A maioria das vezes as coisas que eu compro é gente conhecida, então eu vou e dou uma satisfação para não passar de caloteira, né? Um levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria revela que um a cada quatro brasileiros não consegue pagar todas as contas do mês e acaba deixando pendências acumuladas para o mês seguinte. Você tem que, como se fala, separar o da água, da luz, dos remédios, né? E ver o que sobra para pagar. E ver o que sobra para pagar. Aqui no calçadão eu estou devendo. A dificuldade em fechar o orçamento é tão grande que seis em cada dez consumidores dizem ter reduzido nos últimos meses as despesas. 58% deixaram de comprar produtos de uso pessoal, como roupas e sapatos. 25% reduziram ou deixaram de comprar remédios. E 19% deixaram de pagar o plano de saúde. A pesquisa mostrou ainda que 14% deixaram de pagar ou atrasaram o pagamento do aluguel ou da prestação do imóvel. A gente está vivendo uma situação atual de insegurança política, insegurança econômica, né? Isso daí tem reflexo total na vida do cidadão, no dia a dia. Nós temos muitas situações de as pessoas desfazendo de bens que elas têm, que trabalhar a vida inteira para poder comprar itens básicos, para poder sobreviver apenas, né? O estudo ainda revelou que a expectativa da população é chegar ao fim do ano com um pouco mais de folga nas finanças. Do total de entrevistados, 56% acreditam que até dezembro estarão com uma situação econômica melhor. A orientação agora, mais do que nunca, sempre cautela nos gastos que vão ter. tentar sempre negociar e parcelar numa quantidade que você sabe que vai estar ali podendo pagar dentro do orçamento e tentar reduzir ao máximo a quantidade de compras e produtos considerados supérfluos, né?